A gente gostaria de saber o que que tu faria com uma suíte inteiramente pra ti reinar? Eu convidaria todos os meus amigos, faria uma baita de uma festa... E os irmãos, tu iria convidar pra essa festa ou não? Não. Não, por quê? Porque eu aguento eles todos os dias, preciso de tempo. É, então eles não estariam convidados. Não. Ela ia ter uma outra suíte, porque são três suítes. É. Então ele também ia ter a dele. Ou ter eles em outras, ou ter eles em outras. Então tá certo, tá aí.